O portal Receita Dados lançado pelo governo do estado na Secretaria da Fazenda em Porto Alegre apresenta uma lista das empresas que recebem incentivos fiscais no Rio Grande do Sul além de informações atualizadas sobre a arrecadação de tributos como ICMS, IPVA e ITCD e demais detalhes sobre a arrecadação tributária. É a confirmação de uma orientação do governo e uma disposição da Secretaria da Fazenda do estado do Rio Grande do Sul de definitivamente compartilhar até o limite da lei, daquilo que ela possibilita com a sociedade com os órgãos de comunicação e com todos aqueles que eventualmente queiram dispor desses dados para fazer uma avaliação mais criteriosa e um juízo de valor em relação ao estado a sua trajetória do ponto de vista financeiro e econômico. Atualmente existem 330 mil empresas no Rio Grande do Sul 244 mil delas recebem incentivos fiscais sendo a maioria pequenos e médios estabelecimentos Feltz afirmou que um seminário está sendo organizado para discutir a exigência do sigilo fiscal que impede a divulgação de quanto recebe de incentivo cada empresa. Discutir exatamente com propriedade o que pode e o que não pode para definitivamente a sociedade conhecer a realidade, as limitações legais que se impõem e de certa forma apartar ou quem sabe escantear a mera propositura ou provocação política e eleitoral que convenhamos não passa disso e que no momento de tamanha dificuldade do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil verdadeiramente não ajuda e não contribui para nada. Música 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 Música